Meu nome é Beatriz, sou egressa do curso de Direito da UCDB. Hoje atuo como advogada na área de Direito Empresarial, Compliance e Direito Societário. Eu escolhi cursar Direito na UCDB pela qualidade técnica do corpo docente, comprometido com o ensino de qualidade aos seus acadêmicos. A UCDB consegue aliar a tradição de seu mais antigo curso de Estado à inovação, de estar sempre antenada em tudo o que acontece no mundo, trazendo isso para os seus acadêmicos. Se você quer escolher um curso que seja comprometido com a qualidade da educação e dos profissionais ali formados, venha para a UCDB.